Um autocarro de passageiros desprestou-se e foi bater um grupo grande de peregrinos. Depois da tragédia, a culpa. O homem ia com grão na asa. Um turista não tinha vestígios de álcool no sangue. Depois da culpa, o choque. Eu estou preocupada com a minha mãe porque ela era para sair daí hoje, só que ainda não chegou a Lisboa. Não tento falar. Mãe! A única mulher. Hoje à noite. Na TVI. Mãe! Mãe!